Pessoal, estou com uma pergunta aqui de uma pessoa que me mandou no privado, foi o Glauber. Ele mandou assim, 70 milímetros, vira de 160, pino de 2, na 150 vai ter que usar flange? É o seguinte, usar flange você vai ter que usar. Eu vou fazer uma explicação aqui de como que funciona a questão de aumentar o curso, o quanto passa e como você faz para simular uma determinada flange. Então vamos lá, a CG150 original, ela tem no curso 57.84 milímetros, certo? O virabrequim da CG160 tem 63 milímetros de curso. O pino cursado de 2 milímetros, ele aumenta 4 milímetros no curso do virabrequim. Ou seja, nessa configuração dele aqui, ele vai montar o vira da 160 com o pino de 2. Então é 63 mais 4, que daria 67 milímetros de curso. Então se você pegar a calculadora aí, você vai ver, 63 mais 4 é igual a 67 milímetros de curso no virabrequim. Logo, o que você tem que fazer? Você sabe que você tem 67 milímetros de curso no virabrequim. Com essa configuração aqui, de vira da 160 e pino de 2. A diferença aqui, de 67 menos 57.84, que é o curso original da 150, dá 9.16, 9.16 milímetros de curso no virabrequim. Ou seja, com essa configuração aqui, ele está aumentando 9.16 milímetros de curso a mais no virabrequim em toda a circunferência. Logo, eu vou ter que dividir isso aqui por 2, para eu saber o quanto o meu pistão vai subir para cima ali no PMS. Porque isso aqui, o 9.16 milímetros, é em toda a circunferência, beleza? Então eu vou pegar 9.16 e vou dividir por 2. O meu pistão, ele vai passar para cima 4.58 milímetros. Isso aqui, considerando a biela original da 150. A biela original da 150, ela tem 96 milímetros de centro a centro, beleza? A biela da CG160, ela tem 104,5 milímetros e meio de centro a centro. Se eu utilizar essa configuração aqui, de vira da 160, pino de 2 milímetros, com a biela da CG150, o meu pistão, ele vai passar essa quantidade aqui para cima. Agora, se eu pegar essa configuração, mais o pino de 2, e utilizar a biela da CG160, vai passar mais do que isso aqui. Como assim? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou descontar a diferença aqui, para me saber o quanto o meu pistão sobe só com a biela da 160. Então eu vou pegar, ó, 96, 104,5, que é a biela da 160, menos os 96 milímetros de centro a centro da biela da 150. Eu vou ter aqui, ó, 8,5 milímetros. 8,5 milímetros. Então, se eu for usar essa configuração aqui, ó, vira da 160, pino de 2, mais a biela da 160, eu vou ter que somar essa quantidade aqui, ó, 4,58 mais 8,5. Então, 8,5 mais 4,58 vai dar 13 milímetros aqui, ó, 13,08 milímetros. O que que está significando isso aqui? Isso aqui significa para mim que se eu pegar um vida da 160, com o pino de 2 milímetros, mais a biela da CG-160 e utilizar na 150, o meu pistão vai subir em relação à posição original 13,08 milímetros, em relação à posição original, beleza? Isso com a biela da 160, beleza? E nesse ponto aqui, existem algumas opções que você pode fazer, que é o seguinte, é, quanto maior a biela, menor o RL, certo? Um exemplo, nesse caso aqui com a biela da 160, eu teria um RL aqui, ó, de 0,320, tá? Isso aqui utilizando o pino de 2 e o vira da 160, 0,320. Com a biela da Intruder, 2007, que tem 109,5, eu vou ter um RL de 0,305. Com a biela da CRF 230, que tem 110 milímetros, eu vou ter um RL de 0,304. Com a biela da 150, que tem 96, eu vou ter 0,348. 0,348. Existe uma biela da, para a CG150, que ela é 2 milímetros menor, então ela vai ter 94. E eu vou ter nesse caso aqui, ó, um RL aqui de 0,356. Ou seja, maior a biela, tá? Menor o RL. Menor a biela, maior o RL do motor. Mais RL, mais atrito, mais desgaste, né, e entre outras coisas mais. Então você tem que definir primeiro qual RL você vai querer rodar no seu motor, logicamente, para decidir a biela. Com a biela da 160, a flange vai ter que ser 13,08 milímetros, isso considerando o posicionamento do pistão original, tá? Aqui ainda vai influenciar a taxa de compressão, porque às vezes a cilindrada fica grande e a câmara de combustão do seu cabeçote, ela vai determinar um volume. Se é original, em alguns casos eu vou ter que colocar uma flange maior ainda, para recuar o meu pistão e reduzir a taxa de compressão. Dependendo, ah, vou colocar válvulas aqui, é um 70, 33, 29, vou fazer squish, então o volume vai aumentar muito. E em alguns casos, você pode até usar uma flange menor do que isso aqui, fazendo o seu pistão subir, retirando na coroa dele, e fazendo com que a câmara do, o centro do pistão adentre no centro da câmara de combustão, aumentando a taxa de compressão. Então pode ser que eu utilize uma flange menor do que isso aqui. Isso aqui seria para posicionamento original. A partir dessa medida aqui, vai ter o acerto da taxa de compressão, onde eu vou poder utilizar ou uma flange maior, né, se eu quiser reduzir a taxa, ou uma flange menor, caso eu queira aumentar a taxa de compressão do meu motor. Além do que o pistão, eu também posso tirar na borda dele. Aonde, se eu retirando na borda, exemplo, ah, eu tenho margem para trabalhar 2 milímetros na borda do pistão, então eu poderia utilizar uma flange aqui de 11 milímetros. Ah, eu tenho margem para trabalhar 3 milímetros, então eu posso usar uma flange de 10 milímetros aqui, com a biela da 160. Então, assim, eu defino primeiro essa medida, e depois eu vou fazer o cálculo da taxa para me definir a medida exata dessa flange, certo? Com a biela do 109 aqui, a diferença seria maior do que essa. Aqui a gente tem a diferença no curso do virabrequim. Então aqui, ó, 109,5, 109,5 menos 96. Eu teria 13,5. 13,5 mais 4,58. Aqui eu precisaria de uma flange de 18,08 milímetros. Com essa biela aqui, ó. Com a biela da CRF 230 aqui, ó, que tem 110 milímetros, eu pegaria 110 menos 96, que é a biela original da 150. Eu teria uma diferença de 14 milímetros. 14 mais os 4,58. Que daria aqui, ó, 18,58 milímetros. Certo? Com a biela da 150 aqui, eu teria só essa diferença aqui do curso. Porque a biela é posicionamento original. Então eu teria aqui uma flange de 4,58 milímetros. Se eu utilizar aqui uma flange, ó, uma biela, desculpa, uma biela com 94 milímetros, 2 milímetros menor na 150, eu precisaria aqui, ó, diminuir 2 aqui, ó. Ou seja, 4,58, 2,58 milímetros. Ou seja, 2,58. Aí eu não quero usar a flange aqui, ó. Então, a melhor opção seria utilizar essa biela aqui. Beleza? Com 94 milímetros. Por quê? Porque aqui 2,58, eu poderia tirar na borda do pistão. Caso o pistão que eu estivesse usando, ele tenha margem para eu trabalhar na coroa dele, retirando esses 2,58 milímetros, deixando o centro do pistão adentrando na câmara de combustão do meu motor. Assim, eu teria uma taxa de compressão mais alta, certo? Mas dependendo se eu coloco válvulas maior, pode ser que a taxa de compressão fique de acordo ainda, até mesmo para a gasolina, dependendo do quanto o aumento de volume na câmara do cabeçote, depois de feito, colocado válvulas maiores, feito o squish, beleza? Então, eu conseguiria trabalhar aqui, esses 2,58 milímetros, para não utilizar a flange. Então, nesse exemplo aqui, é o mais próximo que eu consigo montar um projeto desse, 70 milímetros, com vira de 160, mais o pino de 2, na 150, sem flange. Seria uma biela com 94 milímetros. Já aqui, com a biela original, 96 aqui, 4,58, eu conseguiria usar sem flange? Não, porque eu não teria essa medida aqui para trabalhar no pistão. A não ser que eu tire o primeiro anel do pistão. E deixo o pistão só com dois anéis. Aí, eu consigo utilizar aqui sem flange. Ou, do contrário, eu monto com uma flange de 2 e faço o mesmo trabalho no pistão que eu faço aqui. Certo? Mas tudo isso com os cálculos da taxa também, para me acertar o meu motor. Beleza? O ponto negativo dessas duas bielas e montar um projeto assim, sem flange, seria o RL. Eu tenho um RL aqui, de 0,356, ou seja, o RL original, 0,30. Eu subi aqui, 56, e aqui eu subi 48. Então, eu vou ter um atrito muito grande do pistão, anéis e cilindro. Ou seja, eu vou ter um desgaste prematuro nesse motor. Certo? Se for um exemplo para a competição, ainda vai, porque aí eu fico trocando pistão com uma frequência maior. Já para o motor de rua, não indicaria fazer isso aqui. Por quê? Porque você vai ter um desgaste muito alto, rapidamente, você vai ter que mexer no motor. Certo? Aí eu, se for para o motor de rua, já optaria aqui para uma biela maior. Poderia até utilizar aqui uma biela da 160, mas mesmo assim o RL ainda ficou alto aqui. Então, eu poderia optar aqui por uma biela da Intruder, 125, 2007 acima, que ela é pino 14, e se o pistão for pino 14, tá? Se o pistão for pino 15, adaptaria uma biela aqui da CRF 230, ou faria uma adaptação de uma biela diferente aqui, com uma medida maior, igual essa aqui. Certo? Aí eu teria um RL de 0,304. Ou montaria com essa biela aqui. Aí eu teria um RL aqui original, 0,30 aqui. Certo? Se eu quisesse abaixar ainda mais o RL, eu usaria uma biela ainda maior aqui. Mas quanto maior a biela, maior a flange. Nesse caso aqui, eu teria 18 milímetros de flange, e aqui 18,58. Lembrando que aqui eu ainda teria margem para trabalhar na cabeça do pistão. Então não seria essa medida. Seria uma medida menor. Se eu trabalho 2 milímetros na cabeça do pistão, eu diminuiria 2 aqui. Seria 16,08 e 16,58. Ou pode ser até maior. Aí nesse caso aqui, eu poderia utilizar uma flange até maior, caso eu fosse reduzir a taxa de compressão. Poderia ser uma flange de 19 ou até 20. Dependendo do caso aqui, do pistão que você usa e da taxa de compressão. Nesses dois exemplos aqui, tanto aqui com a biela da Intruder, ou a biela da CRF, ou até mesmo com a biela da CG160, onde eu tenho as flanges aqui bem altas, se possível é legal utilizar um cilindro Big Block, certo? Onde a flange já está embutida e o copo do cilindro é encamisado nesse perfil. Lembrando que você teria, nesse caso aqui, que utilizar um copo maior para esconder o pistão. Se você usa um copo original, o pistão vai mostrar o pino ali. Então esse projeto tem a grande chance de quebrar. Então não monte assim. Você vai ter que ter um copo do cilindro maior. Então existem cálculos que você também faz a medida do copo do cilindro. E nesses exemplos superiores aqui, eu utilizaria um cilindro Big Block, já com a flange embutida, encamisado com um copo maior e uma parede mais alta. Uma parede mais grossa aqui. Então assim, você define a medida de flange para o seu motor. Eu recebo muitas dúvidas assim, Otávio, qual a flange eu utilizo se eu usar XYZ no meu motor? É assim que funciona. Você vai pegar o curso, a quantidade de curso você vai aumentar, o total, só que aí você vai pegar o raio, que é o quanto o pistão vai subir, porque o total 9,16 aqui, o pistão é o quanto ele sobe e desce no total. Se eu divido por 2, então eu tenho 4,58. Então esse aqui é o quanto meu pistão vai passar para cima no PMS em relação à posição original com a biela original. Certo? Se eu mudar a biela, altera, igual eu mostrei aqui. Então eu faço a diferença da biela em relação à original, porque a construção do motor ela é em cima dessa medida de biela. Então eu utilizo a diferença aqui. Certo? E assim eu vou pegar a diferença, mais a diferença do curso, e assim eu faço o cálculo aqui para identificar a medida de flange que eu vou precisar ter no meu motor para fazer o acerto da minha preparação. Aí tudo vai ser influenciado por quê? Pelo URL que eu quero ter no motor. Corrente de comando também, aqui nesse caso, vai precisar ser alterado, principalmente nessas, onde eu tenho as bielas maiores aqui. Aí igual eu já dei exemplos aqui. Corrente de comando, o que eu faço? Compra duas, compra uma ferramentinha que desmonta os elos e vai aumentando a quantidade de elos à medida que você precisa para fazer o acerto do comprimento de número de elos que você vai precisar na corrente de comando. E lembrando aqui que no seu projeto, caso você queira usar uma biela 94 ou 96 milímetros aqui para não ter que usar flange ou utilizar uma flange menor aqui, você vai ter que analisar o seu projeto. Porque quando aqui, o seu pistão, ele desce no PMI aqui, ele tem essa diferença aqui. Se você aumenta 4.58 no raio, ele vai descer 4.58 aqui também. Então pode ser que o pistão, ele encoste aqui no virabrequim com a biela original ou com a biela 94. Em alguns casos, você vai conseguir retirar aqui um pouco e passar o pistão. Mas em alguns casos, você não vai conseguir fazer porque vai retirar muito material, o pistão vai enfraquecer e pode vir a quebrar o motor. Então o exemplo que eu dei aqui é em cima da flange. Além disso, existem vários outros detalhes que você precisa ficar atento. o pistão aqui na parte inferior, igual eu mostrei, a biela pegando aqui no câmbio, aqui na parte inferior do bloco. Tudo isso você vai ter que analisar fazendo pré-montagem. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já clica aqui no gostei e envia. Clica no aviãozinho aqui e envia para o seu amigo aí que está querendo montar um projetinho aí com mais curso no virabrequim, pino cursado e não sabe aí a medida de flange.